A Universidade Federal de Pernambuco terá que fazer obras em todos os prédios para torná-los acessíveis às pessoas com deficiência. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Tomás é deficiente visual desde o nascimento por causa de uma má formação. Mas isso não o impediu de estudar. Ele ingressou na Universidade de Brasília em 2010 para o curso de tradução em inglês. Se formou em 2014 e agora está cursando tradução em espanhol. A previsão é que o curso termine em dois anos. Mas para isso acontecer, Tomás precisa de estímulo e de acessibilidade. Já melhorou muito desde que eu entrei. Algumas coisas melhoraram, algumas coisas pioraram. Mas é muito precário, aquém das expectativas mesmo. Em primeiro lugar, a questão arquitetônica. Tem muito caminho desnivelado. Para garantir que a UNB coloque em prática ações de acessibilidade, existe o Programa de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais. O José Roberto coordena o programa, um dos primeiros a serem instituídos no Brasil e que serviu de exemplo para diversas outras instituições. Nossas ações foram voltadas em vários momentos. A princípio para a acessibilidade física, que era a emergência na época. Depois para a acessibilidade atitudinal, em relação até mesmo a conteúdos, formas de adaptar, formas de inserir o aluno num ambiente acadêmico que seja saudável para ele e que não seja estressante. E conseguimos com isso diminuir bastante a evasão desses estudantes. Mas nem todas as universidades públicas do país pensam em acessibilidade como deveriam. Veio parar no STJ o caso da Universidade Federal de Pernambuco, que desde 2000 recebe verbas para realizar obras de acessibilidade no campus. 16 anos se passaram e as obras ainda não foram concluídas. A universidade alegou restrição orçamentária para dar continuidade à construção. Mas os ministros da segunda turma do STJ negaram o recurso. O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, entendeu que a sentença de 2015, que fixou um prazo de 18 meses para a conclusão das obras, não foi abusiva. Ficou determinada a adaptação de todos os prédios da universidade e foi estabelecida ainda multa de R$ 100 por dia de atraso. O ministro destacou que a acessibilidade se trata de um direito essencial, principalmente em prédios públicos. O Estado tem a obrigação de prover a acessibilidade. Então, quer dizer, hoje tudo tem que ser acessível. A acessibilidade, as pessoas levam sempre para o campo da pessoa com deficiência, mas a acessibilidade hoje é para todos. É para o carrinho de bebê, é para o idoso, é para a gestante e também para a pessoa com deficiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.